Olá, vereador, vice-presidente da Câmara Eleitora Zé Escobo, presidente Luiz Geraldo, quero cumprimentá-lo, cumprimentá-lo do prefeito Doutor Adriano, vice-prefeito, senhoras e senhores, senhoras e senhores, estou aqui firmando um pouco disso. Há alguns meses atrás, nós fizemos uma construção política, onde o Guilherme Ozeias ocupava a vice-presidência da casa do segundo PM. Quero cumprimentá-lo, meu amigo Vinícius Correia, que fez parte disso, e todo o posicionamento do Ozeias aqui na casa é para fortalecer uma causa nobre, que é o segundo distrito de Cabo Rio. A política, né, Rafael, se faz necessário fazer política, diálogo. A gente tem como princípio o diálogo, encontrar caminhos, meios, para que nós possamos levar ser a voz daquela população ali, são 80 mil pessoas, e nessa construção nós encontramos um caminho de fortalecer o distrito, colocando o vice-presidente nessa casa. E para a felicidade nós temos que ser um secretário também, representante do distrito da Bíblia Ozeias. Então, muitos desafios, desde o início do governo, dois anos de trabalho, nós não vemos muitos resultados, mas continuamos nessa luta. Há cinco meses, nós temos um novo PT ocupando espaço de executivo, que é o doutor Adriano, e o doutor Adriano tem se mostrado muito acessível à discussão de tamoios. Tamoios é estratégico, todos sabem, tamoios logisticamente está no espaço ideal, é o centro da região dos lados, 300 quilômetros quadrados, um distrito que tem um potencial econômico muito favorável, turístico, um potencial em todos os âmbitos, e nós precisamos discutir isso de forma muito apreciada e pontual. Hoje nós estamos sofrendo de uma forma absurda com o crescimento dos ordenados, nós estamos sofrendo por falta da estrutura do governo, nós passamos maus lucrados, né, nessa virada de ano, mas é compreensível pela luta que nós estamos passando econômica do município. O Ozeias está aqui para somar, mas sempre eu vou falar aquilo que é preciso ser falado, nunca vou fugir da minha responsabilidade. Então eu quero dizer que o Ozeias fez até algo assim muito espantoso, colocando 30 emendas dentro do orçamento, não foi para a fonte de anjo o governo, hora nenhuma, não estou aqui para impor nada, eu estou aqui dizendo que tamoios existe, que esse distrito merece uma atenção toda especial, porque ele fornece 77% dos lois que essa cidade é legada. Eu acho que o mínimo que nós temos que ter é 10% do lois sendo investido naquele distrito, porque nunca foi feito isso. Se o doutor Adriano fizer, eu faço pausa a você, conte com a minha aliança, com o meu empenho, nós temos lá uma construção de um cais, que está sendo elaborado pelo novo governo, para a comercialização do nosso pescado, nós temos a possibilidade de termos o corpo de bombeiro, através do nosso deputado, o doutor Serginho também está ajudando nessa construção, a política é uma construção, uma junção, o Rafael Pesanha faz parte disso com a sua luta, precisamos de um resgate, as pessoas continuam morrendo, o quanto antes nós colocarmos, pessoas vão deixar de ir ao óbito e passar por todo o constrangimento, uma hora jogado num asfalto, numa rodovia que passa 10 mil casos todos os dias. A nossa realidade não é uma realidade feliz, mas uma realidade promissora, nós acreditamos um novo orçamento, nós vamos ter um orçamento de aproximadamente 900 milhões, e se os outros governos não fizeram, doutor Adriano, só tem a oportunidade de fazer, se os outros não honraram, você tem a oportunidade de honrar esse distrito que te abraçou, esse distrito que fez a diferença dentro da sua construção e eleição política. Então eu quero agradecer a todos aqui, agradeço a paciência de todos com a Zéz nesse período de mandato aqui de dois anos, quero agradecer o Artinho Svaretto, que foi uma pessoa excepcional, com muita paciência, e eu chegando aqui novo e ele me recebeu em seu gabinete de forma muito educada, abriu as portas da dâmara, entendeu a minha colocação, né, o Zéz muitas vezes é muito taxativo em relação ao distrito, e o Zéz você tem toda a razão, você precisa exercer a sua voz aqui dentro da casa, exigindo, cobrando, então é isso, eu quero agradecer a todos os vereadores presentes aqui, em especial a vocês, vocês são pessoas muito especiais, eu tenho orgulho de pertencer a essa casa, muitos diziam que a Câmara era uma bagunça e que tinha muitas coisas de ronesto aqui dentro, mas eu passo o passo de uma Câmara totalmente compromissada, responsável e uma geração muito boa. Eu quero agradecer o Luiz Geraldo pela paciência, como presidente já está aí na casa, o excesso do uso da tribuna, e dizer para você Luiz, que pode contar com o seu vice-presidente, mesmo que eu vá abrir assim, tem que estudar mais, mas eu estou aqui para aprender, tá, e qualquer coisa que você queira chamar a atenção do Zéz, tá, estou aí para ser orientado com você, em todos os aspectos. Eu agradeço a todos, muito boa tarde, feliz ano novo, 2019, de forma muito especial para cada um que está aqui, para cada um que está nos ouvindo aí, na Jovem TV, no Facebook, vamos acreditar, é preciso acreditar, o Brasil melhor, o Estado melhor e o município melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 passou pela Câmara, que é a construção de uma escola técnica da Moe para 1.500 alunos, começa a ser construída a partir de agora, no dia 1º, chamando Carlos Heitor Goni, em homenagem a um escritor que muito fez o nosso município. Nós avançamos uma construção, uma reforma no DPO, que agora vira companhia, aumentando o efetivo de policiais no distrito da Moe. Temos certeza de que esses avanços só foram possíveis com a parceria da comunidade, da população de Tamoes, uma sociedade civil organizada, onde muitos empresários se cotizaram e nos ajudaram nesse momento de dificuldade, nos dando recurso, condição para que a gente fizesse essas obras. Conseguimos um sacrifício muito grande e com a parceria, o poder legislativo desse Estado, o Alerj, a asfaltar, a Rua das Paras, que se encontrava em Estado calamitoso, que muitos avanços virão para o 2º distrito. Porque a gente entende que essa cidade é uma só, independente de que distrito você morre. Cabo Frio é uma cidade só. Não existe essa divisão. Essa divisão foi criada por falta de um olhar carinhoso para uma população que está afastada a 45 quilômetros daqui, José. Foi muito bem dito, foi dito pelo ADI. Então, não tenho dúvida. Muitos investimentos virão principalmente para Tamoes, porque Cabo Frio é uma cidade só, seja Tamoense ou Cabo Friense. Vivemos de um coração só, de um povo só, por isso merecemos respeito. Então, agradeço a vocês e digo que já avançamos, iremos avançar muito mais. Essa conquista da escola técnica para Tamoes, onde será em tempo integral para 1.200 alunos, amanhã, tarde e noite, um passo importantíssimo, não só para Tamoes, mas para Cabo Frio inteira. Muito obrigado a todos. Eu queria só parabenizar você e o ADI pelo esforço, pela luta que tem tido pelo 2º distrito Tamoes, que durante muito tempo ficou abandonado. Nós vamos mudar essa realidade, se Deus quiser, com a ajuda de vocês. Obrigado.